Salve, salve galera do Comari Hortem Pazos, tudo certinho com vocês? Beleza? Hoje a gente vai, conforme o nosso combinado, mostrar passo a passo como faz pra fazer exatamente uma hortinha desse jeito aqui. Hoje a gente vai ir explicando, a gente vai mostrando cada um dos itens, tá? E vai explicando como foi feito, tal, como arrumar, como fazer. E aí, pra chegar nesse resultado aqui, de uma hortinha móvel, grátis e de caixotinha. Importante eu falar aqui, mais uma vez, que a terra, gente, não importa. Muita gente me perguntou no outro vídeo, Junior, mas eu tenho uma terra arenosa. Junior, eu tenho uma terra argilosa. Junior, eu tenho uma terra que só dá mato. O que eu faço? Não tem problema. Pega essa terra, junta com aquele adubo que a gente mostrou, e vão plantar, porque vai dar certo, entendeu? Não se preocupem com a terra. A terra é mero local pra ser agregado os nutrientes, o nosso adubo. Por isso que a gente usa 50% de terra e o resto de nutrientes, tá? O resto de adubo. O resto de substrato. O resto de humus de minhoca. O resto de, às vezes, areia, até se você tem uma terra arenosa, não coloca. Mas é isso aí. Vamos junto que eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira etapa do nosso processo é conseguir os vasos, né? A gente vai usar esses caixotinhos, que são muito bons e são descartáveis. Todo hortifrute descarta. Vocês vão conseguir facilmente aí, caixotinhos, nas portas dos hortifrutos. Eles põem pra fora depois que eles vendem as frutas. Então, vocês coletem esse material e vão utilizar pra fazer nossos vasos. Aqui, ó. Eu tinha três caixotinhos que eu trouxe aqui pra vocês. Um deles, eu já desmontei todo. Eu... Ele vinha assim, né? Duas partinhas aqui, ó. Que são as... Ele vem aqui, ó. Vamos ver aqui um exemplo, né? Isso aqui é o caixote. O que eu fiz? Abri esse prego aqui, tirei esse prego. Então, usem, gente, uma chave de fenda, tá? Aí vocês podem colocar aqui, ó. E forçar e puxar, tá? E aí vocês, quando eles estiverem um pouquinho solto assim, vocês vão usar o martelo. Usem o martelo e tirem os pregos, tá? E aí vocês vão conseguir um material basicamente assim, ó. Vocês vão conseguir quatro tábuas dessas, que são as laterais. Duas... Duas tábuas que são as laterais, né? As laterais menores e as laterais maiores, tá? Essas tábuas são mais finas. Um monte de preguinho, que vocês vão usar também. E um fundo, que pode ser assim ou pode ser duplo, tá? Aí, a ideia aqui é vocês pegarem esse monte de material que vocês tiraram desse caixote que vocês abrirem e transformar num outro. Pra isso, vocês vão precisar analisar o caixote de vocês e ver a necessidade de vocês. Se vocês forem plantar hortaliças ou plantas de raízes não tão profundas, vocês podem fazer eles deitados, que vai ser muito mais legal pra vocês, tá? Vai caber mais coisa aqui, vai dar pra trabalhar melhor. Se vocês forem fazer um plantio aí, sei lá, de uma cenoura, de uma batata, outra coisa, vocês vão plantar assim mesmo. Só que o importante aqui é vocês tirarem esses buracos. Porque quando vocês forem completar com terra aqui, começa a vazar. E aí não é legal, né? E como que a gente faz isso? É aí que vai entrar o vídeo de hoje. A gente vai mostrar como fazer isso. Esse aqui, ó. Claro que vocês já olhem o caixote que tá mais fácil pra vocês trabalharem, né, gente? Esse material é ruim mesmo. Não é um material bom. Ele lasca, tá, gente? Então não se preocupem muito com o aspecto. Pensem que isso aqui vai terra, mas depois de um tempo também, depois de uns meses, você vai descartar. E vai fazer outro, sem problema nenhum. Tá? É de graça. Vocês não estão gastando nada mesmo. Então a ideia é essa. O que mais vocês vão precisar? Vocês vão precisar... Eu uso pra fazer um esquadro, gente. Um esquadro pra vocês medirem o quanto que estão os buracos aqui, ó. Vê exatamente. E uma canetinha pra vocês marcarem. Aqui, eu já peguei esse fundo aqui e já marquei que é essa partinha aqui que eu tô precisando. Essa marcação aqui, ó. E o outro, eu já marquei e já cortei. Que é essa outra partinha aqui, ó. Se vocês forem olhar aqui, ó. Essa aqui entra exatamente aqui. Tá vendo? E aí você vai fechar o seu caixote. Ah, Júnior, não vai fechar totalmente. Não, mas você precisa de furos de drenagem nos vasos mesmo pra escoar água. Se você fizer uma caixa fechada totalmente, não vai sair sua água. Então, é bom que fique um pouquinho espaçado. Só não pode ficar aqueles buracão assim, ó. Desse tamanho aqui, ó. Que senão, você não vai conseguir por terra que baste aí. Vai ficar caindo até a terra compactar. Tá? Então, legal. Fazendo isso, vocês vão precisar pregar essas tirinhas que vocês cortaram nos buracos, tá? Eu uso pra cortar uma serra tico-tico. É bem facinho. Porque além de tudo, essa madeira é fininha, ó. Então, vai que nem quiabo. Eu usei, já cortei aquele pedacinho ali. Agora eu vou cortar o outro. E a gente vai pregar. Nessas madeirinhas que a gente faz aqui, ó. É um prego apenas, tá gente? Se entortar um pouquinho o prego que vocês tiraram, vocês desentortem no próprio martelo. Não tem problema. Agora eu vou dar um cortezinho. Vou fazer esse procedimento e volto no vídeo. Bom, galera. Agora aqui, ó. A gente já conseguiu pregar as madeirinhas, as ripinhas que faltavam. O vaso tá praticamente pronto, tá? E agora a gente vai montar a camada de drenagem. Vamos lá embaixo. Bom, gente. Com o vaso prontinho aqui, ó. A gente vai fazer uma camada de drenagem. A camada de drenagem, a gente vai seguir o estilo super grátis também, tá? Vamos usar o que? Isopor. Isopor, tá? Embaixo. Coberto com areia. Areia, você vai pedir uma pazinha aí pro amigo seu. Que esteja construindo. Na rua, se você sair na tua rua, você vai olhar. Vai ter alguém construindo. Chega lá e pede uma pazinha de areia pro cara. O cara não vai negar pra você. Só se ele pôr muito muquirana mesmo. Ou você compra no mercado, no depósito, vai ser um real uma pá de areia. Mas a ideia é que você consiga cobrir esse isopor. Que eu não gosto muito de isopor passando pela parte do nosso cultivo. Então a gente só vai usar o isopor. Porque o isopor é gratuito também. Você encontra todo mundo que troca o fogão, pega um pouco de isopor e joga na rua. Aí você pega esse isopor que o cara jogou na rua e vai usar como sua camada de drenagem, tá? Lembre-se, cubram todo o isopor com a sua areia. Não deixa nenhum resquício de isopor pra fora encostando na terra, tá? Que eu não gosto muito de isopor não encostando na terra. Beleza. Caso vocês queiram, possam usar pedra de construção também. Ou argila expandida. É que a gente tá querendo a coisa grátis, né? O desafio aqui é construir uma horta sem gastar um centavo. Então vamos lá. Seguindo aqui. Eu vou montar e depois mostro pra vocês. Gente, piquem o isopor bem picadinho. Pra que não fique espaços, grandes espaços entre os isopores, tá? Piquem o melhor possível, dividam mesmo os pedacinhos de isopor. Pra que eles preencham legal e não ficar muito espaço. Senão a areia vai começar a penetrar e vai sair fora. Então a ideia é deixem eles bem pequenos mesmo, os pedaços de isopores. Pra você não ter uma quantidade grande de isopor no seu vaso, tá? O mínimo possível, porque também a gente precisa pôr terra aqui. Então, quanto mais terra, melhor. Gente, cubram o isopor com areia, tá? Olha aqui, ó. O isopor tá todo aqui. E a gente pôs uma camada de areia. Cubram bonitinho. E aí tá pronta a nossa camada de drenagem, tá? Do nosso futuro vaso. Agora a gente vai poder pôr aqui a nossa mistura de terra que a gente já falou. 15% de farinha de osso. 35% de humus de minhoca. E 50% de terra de quintal, de barranco, reutilizada. Qualquer terra que vocês queiram usar. Contanto que não tenha entulho no meio. Pronto, gente. Aqui o nosso canteiro tá completo. Com bastante coisa. Humus de minhoca aqui, ó. Farinha de osso. A nossa terra horrível que a gente tirou do terreno. Vermelhona, arenosa. Meio estranha. A gente colocou tudo isso aqui. Colocou a camada de drenagem. Tá cheia de minhoca por cima. Essa aqui tá pronta pra cultivar qualquer coisa. Pode trazer as mudas e colocar no canteiro que vai dar certo. Vamos pegar umas mudas de... Vamos pegar uma muda de tomate aqui. Vamos pôr aqui, vai. Bom, galera. Como agora a gente tá mexendo com transplante de muda. A gente trouxe aqui pra sombra. Pra gente poder fazer isso. Já que a nossa horta em caixotinhos é móvel, né? A gente pode carregar pra onde quiser. Aqui eu tenho uma muda de pimenta. Pimenta dedo de moça. Que eu fiz por estaquia, tá, gente? Vou mostrar como fazer também. Dá pra fazer por estaquia. Se você tem um pé aí que você gosta. Que produz bastante umas pimentas legais. Faz que dá muito certo. E aí a gente vai transplantar. Ó, eu vou colocar um pé de tomate nessa horta. E um pé de pimenta, tá? E o resto vai ser só hortaliças. A gente pode colocar umas cebolinhas. Alguma coisa do tipo. Não dá pra colocar coisas de raiz muito longa, gente. Porque senão não vai rolar, tá? Aqui, ó. Coloca aqui. Faz o buraquinho, né? Coloca o seu torrão da sua planta. E já vem fechando. A minhoca ali, ó. Já vem fechando com terra. Ela vai gostar. Porque ela tava nesse potinho aqui, ó. Sem praticamente nada de terra. Então essa aqui vai começar a ficar bem forte. Ali eu coloquei umas mudas de rúcula. Que depois eu vou separar. E aqui tem o tomate cereja, tá? Não é aquele tomate grande, não. Porque aquele tomate grande, o ideal seria usar essa horta em caixotinhas na vertical. E não na horizontal, como a gente tá fazendo aqui. Bom, galera. Agora terminando aqui de inserir nossas mudas. Ficando, deixando o último estágio aqui da nossa hortinha. Aqui eu coloquei um tomate. Um pouco de rúcula. Aqui duas cebolinhas pra engrossarem aqui no canto. Um pé de pimenta, dedo de moça ali. E o pezinho de pimentão. Já dando um pimentãozinho ali. E um pé de couve. E aqui no meio eu coloquei uma cebola. Na realidade a gente carregou um pouco isso aqui pra ficar meio mais ilustrativo, tá gente? O ideal seria você colocar no máximo aqui quatro plantas dessas, tá? Não coloque muita planta não. Porque senão você vai ter que ter uma adubação muito forte. E pode matar alguma das suas plantas. Então o ideal é quatro tipos de plantinhas aí. Escolhe um quadrante pra cada uma. E elas vão ficar bem. É isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like maroto. Ajuda muito a gente. Se puder se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. A gente tá aqui sempre fazendo vídeos pra vocês. Sobre todas as coisas. E com a função realmente de incentivar vocês. A começarem aí um cultivo. Qualquer que seja ele. Qualquer coisa mesmo. Comecem que o mais importante é começar. Depois vocês viciam. Pegam o jeito. E vão pra frente. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo.